Meu nome é Bruno Soate e vou fazer o Odd 2 do Wicked Wars Online. Bar masculino, 2kg e 5kg. 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 Desce, tu entra na partida, o resto tu esquece, 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 não vou te chamar, que eu vou tentar te, perdi, desce, tu entra na partida, o resto tu esquece, 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 desce, tu entra na partida, o resto tu esquece, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.